Saudações investidores, Bitcoin agora cotada a 21.500 dólares, Bitcoin que continua alta junto com os mercados globais. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do preço, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias e com a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Mader. Investidores, hoje eu quero começar aqui no 4 Horas relembrando a situação do preço para vocês, resistências importantes que a gente está tentando romper agora e as próximas também. Também vamos falar de suporte, vamos falar dessa nossa mini tendência de alta que a gente está formando aqui nos últimos dias. Também vamos falar do S&P 500, que como esperado abriu com alta, os futuros estavam subindo bastante, a gente está com 2,46% de alta, que está ajudando o Bitcoin a subir também. Também vamos atualizar os nossos indicadores de sentimento, mostrando aqui o que eles ditam para a gente, o que na minha visão está acontecendo, por que o Bitcoin está conseguindo subir depois de tantos dias de queda. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre esse topo que a gente acabou de formar aqui com muita compra no mercado e onde as instituições estão tentando segurar o preço. Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Eu queria agradecer aí o tanto de gente que se interessou e conseguiu pegar o convite para o live trading. A gente esgotou os convites duas vezes ontem na live. E se você não conseguiu pegar, fique tranquilo, você terá outras oportunidades. Para isso, me acompanha no Instagram, pablo.granier. Beleza? Vamos lá. Investidores, vamos começar aqui então falando um pouco sobre o que está acontecendo com o Bitcoin no 4 horas. E no 4 horas, apesar da alta dos últimos dias estar sendo bem bonita, a gente continua numa tendência de baixa. Na verdade, a gente ainda não conseguiu se manter acima da primeira resistência que eu vejo como decisiva para o preço começar a realmente demonstrar força, que é a região dos 21.500 dólares. É importante a gente fechar aqui, no 4 horas, acima dessa região aqui. Isso já seria um bom sinal, pois a gente estaria ultrapassando uma zona onde muitas pessoas ficaram presas e essa zona pode se transformar num suporte justamente para a gente pensar numa compra no Bitcoin. Correto? Então, atenção. Essa região, para mim, é extremamente importante. Uma confirmação dessa reversão de tendência de baixa aqui no 4 horas seria para mim nos 23 mil dólares. Também tem bastante gente presa nessa região, foram topos importantes. E esse rompimento aqui dita para a gente, pelo menos, pelo menos, uma correção desse movimento baixista aqui que poderia levar a gente, para mim, mais próximo desses antigos fundos ali, quem sabe nos 26 e tal. Poderia ser um reteste natural de uma tendência de baixa que a gente está formando aqui. Mas aí como que a gente vai saber se isso vai ser um reteste para voltar a cair ou se a gente realmente encontrou um fundo e vamos para a Lua? Eu acho que quem está tentando prever isso agora não faz nenhum sentido, tá? Porque o que o mercado vai fazer não é determinado agora. O que vai acontecer daqui a três dias não é determinado agora, tá bom? Não é tudo manipulado. As instituições vão levar até os 25 e depois vai para 12. Cara, isso não existe, tá? O que existe são as probabilidades que são atualizadas a cada momento. Então, na minha opinião, vai depender da análise de sentimento. Vai depender do que os players do mercado estão pensando se o preço chegar nessa região. Se a maioria estiver igual está agora, acreditando na baixa, eu acredito que a gente vai continuar subindo. Quem sabe até para reverter a tendência de baixa. Porém, se a turma começar a ficar otimista e falando agora nós vamos para a Lua e todo mundo entrar em long, aí eu já não acredito. Aí eu vou acreditar mais em seguir a tendência e a gente realmente continuar nessa tendência de baixa. E quem sabe para buscar zonas mais abaixo, tá bom? Então, cara, para de tentar prever o futuro, tá? A gente precisa interpretar o presente. Já é muito difícil interpretar o presente com tantos indicadores e tantas variáveis que a gente tem no mercado. Se você quiser, além de trabalhar no presente, tentar prever o futuro, você vai se ferrar. Beleza? Tranquilo. Então, continuando e falando um pouquinho aqui sobre por que a gente está conseguindo subir. Eu acho que é muito claro aqui o que está acontecendo. Repara que desde o nosso fundo ali nos 17.600 dólares, a gente está vendo o nosso long short ratio simplesmente despencando. O fundo foi feito aqui com um long short ratio próximo a 2 e nesse momento ele está abaixo de 1. A gente chegou hoje a 0.9. Ou seja, o que isso quer dizer? Tinha mais pessoas shortando do que pessoas em long. Então, é por isso que o preço está subindo. O preço está subindo para estopar e liquidar esse tanto de gente que eu não sei por que está achando que o Bitcoin vai acabar. E é interessante a gente ver isso que isso não está acontecendo apenas nos futuros aqui nas posições das pessoas. Cara, você vai em qualquer grupo, você vai em qualquer comentário aí dos meus vídeos, está todo mundo falando que o Bitcoin vai acabar. Que o fundo não chegou e que, cara, quanto mais pessoas acreditarem nisso, maior a probabilidade delas estarem erradas. Então, eu continuo sem vender os meus Bitcoins. Vocês sabem a minha estratégia nesse momento está sendo fazer hedge shortando altcoins. Então, eu ainda mantenho nesse momento 6 shorts nas altas. E a minha ideia é, à medida que o preço for subindo, eu vou vendendo altcoins aí que estarão em bons pontos de venda. Eu não acho que o Bitcoin está em um bom ponto de venda. Por quê? Porque a gente está com o preço subindo, com queda no nosso long short ratio e queda no CVD também. Então, se as sardinhas estão vendendo, por que eu vou vender? Não faz muito sentido. Mas como a tendência ainda é de baixo, eu acho que é conservador da nossa parte vender criptomoedas que não estão com essa situação positiva. Então, é só você procurar. Vai ter várias criptomoedas que as sardinhas estão longando, que as sardinhas estão acreditando que vai subir. Essas criptomoedas são as que vocês têm que vender, correto? Mas isso aqui, para mim, está muito bonito. Em especial porque a gente teve um aumento do nosso Open Interest de 90 mil Bitcoins para 97. Esse aumento de 7 mil pode não parecer muito, mas ele foi feito com quedas nos dois indicadores. Então, eu gostei bastante, correto? Outro ponto que a gente pode destacar aqui é o S&P 500. O S&P 500 está tendo uma recuperação bem legal. Assim, continua uma tendência de baixa também. Então, a gente não pode esquecer que se esse S&P 500 virar aqui do nada, a gente pode ter problemas sérios na tendência do Bitcoin também. Eu acho difícil o Bitcoin perder esse fundo nos próximos dias, mesmo que o S&P rompa, tá bom? Justamente porque está todo mundo acreditando que isso vai acontecer. Eu acho que não vai. Eu acho que o próprio S&P 500 aqui pode ajudar a gente ou colocar uma dúvida no mercado, digamos assim. Se a gente começar a romper fundo aqui, o Bitcoin deve sofrer, mas não acha que vai romper fundo. A não ser que tenha realmente um apocalipse aqui, né? Mas, se a gente continuar nessa altinha aqui constante, eu imagino que o Bitcoin pode continuar recuperando. Para aí sim, ir para a zona de Fibonacci mais acima. Quem sabe ali, testar e romper esses 23, 25 mil dólares. Se chegar nessa região, aí sim eu vou começar a pensar em colocar dinheiro no bolso no Bitcoin também. Não apenas em shortar as altcoins, beleza? No momento, eu acho que a melhor estratégia é manter as compras que fizemos no Bitcoin e shortar essas altcoins, justamente porque a tendência ainda é de baixo. Então, a gente perder a oportunidade de shortar algumas dessas altcoins que estão subindo aqui, graças ao Bitcoin, obviamente, eu acho que seria muito arriscado da nossa parte. A gente teria que ser muito otimista para não vender nada aqui. Então, vamos vender as altcoins e manter as exposições no Bitcoin. Eu acho que essa é a estratégia mais assertiva no momento, beleza? Continuando aqui e falando um pouquinho sobre zonas de short nas altcoins ou de distribuição no Bitcoin, tá? Se você não domina os shorts nas altcoins, você pode ir vendendo o Bitcoin aos poucos também. O que eu acho que você não pode fazer é não vender nada, tá bom? Eu acho que aos poucos você tem que ir assumindo lucros ou então se protegendo, vendendo a parte da sua exposição ou shortando as altcoins. Então, a gente teve muitas compras na mercado, por exemplo, aqui nesse último topo, uns 21.600 dólares. Então, aqui é um ponto onde eu shortei mais uma altcoin, tá? E é um ponto onde você poderia olhar para vender um pouquinho do Bitcoin, beleza? Então, à medida que muitas pessoas forem comprando e muitas pessoas forem liquidadas, tem mais de um milhão aqui em liquidação de novo, você vai vendendo aos poucos ou vai shortando aos poucos as altcoins, beleza? Falando um pouco sobre onde essas ordens estão, eu destacaria aqui, olha só, as instituições estão tentando segurar o preço até a região dos 22 mil dólares. Algumas ordens grandes aqui, já vimos ordens maiores, mas não vai ser tarefa fácil. ultrapassá-las. Então, é uma zona um pouco complicada, digamos assim, até os 22 mil dólares, tá? Até porque os 23 aqui, olha, não tem muita coisa mais. Então, realmente, passar os 22, para mim, começa a ser muito importante, talvez até mais importante que os 23 mil dólares, né? É claro que se a gente ultrapassar aqui, a gente vai ter que analisar quando o preço estiver aqui, se essas ordens vão aparecer ou não. Mas, no momento, os 20 mil dólares me parece uma zona bem importante, tranquilo? Assim como falando do curto prazo aqui, o que a gente não... A gente não poderia perder esse padrão aqui que a gente está formando. E não é um padrão muito bonito, né? É um padrão de continuação da baixa muito claramente. Então, se a gente romper ele com um volumão, a gente pode ter o mercado piorando consideravelmente. Então, toma cuidado e não queira ver o Bitcoin perdendo alguns suportes, tá? O primeiro, eu acho que é essa região aqui dos R$19.800, tá? Já seria... Desculpa. R$19.700. Já seria muito ruim perder esses R$19.700,00 e que ditaria para a gente uma continuação do movimento baixista aqui, que poderia ser muito feio, tá? Então, para quem, por exemplo, pô, eu não quero vender o Bitcoin, quero colocar um stop gain, talvez estopar parte da exposição, se a gente começar a fechar abaixo dos R$19.700,00, possa fazer sentido, tá? Eu vou esperar, com isso que aconteceu, eu vou pensar e a gente discute no vídeo mais à noite, beleza? Mas eu acho difícil que aconteça, em especial enquanto estão muito pessimistas, beleza? Um ponto que a gente poderia destacar aqui também é no curtíssimo prazo, que a gente, nesse momento, formou um suportezinho na região aqui dos R$20.800,00, tá? Então, a gente tem um suporte nessa região entre os R$20.800,00 e os R$20.300,00, né? Ontem, a gente estava falando sobre potenciais de compras abaixo dos R$20.000,00. Eu diria que a gente tem, sim, esses potenciais de compras aqui abaixo dos R$20.800,00, mas entenda que é uma compra arriscada. Se você quer fazer uma compra mais segura mesmo, espera os pivus. Espera a gente realmente romper com força esses R$21.500,00 e retestar para você comprar. Quer ser mais conservador ainda? Claro, eu acho que os R$23.000,00. Quanto mais a gente subir, quanto mais força a gente demonstrar com mais pessoas pessimistas, igual a gente está vendo isso acontecer, melhor, tá bom? Então, lembra, comprar nos R$20.800,00, se eu tivesse zero esforço, eu compraria, tá? Mas eu entenderia que eu vou precisar manter caixa para comprar mais abaixo, talvez vou ter que estopar nos R$19.700,00. E se eu quero ser um pouco mais conservador, eu posso esperar, sem problemas, um rompimento convicto ali dos R$22,00, por exemplo, que é a região onde estão as instituições. Espera um rompimento convicto no reteste que você pega, beleza? Se você quiser ser mais conservador ainda, os R$23,00. Também não vejo muitos problemas em comprar depois do rompimento dos R$23,00 no reteste, beleza? O que, na minha opinião, você não pode fazer seria realmente comprar com um preço muito esticado aqui. Pô, rompeu para os R$25,00, compra ou não. Esse é um risco que você vai ter que correr, né? Se o preço começar a subir aqui sem parar, você vai ter que traçar uma retração para comprá-lo, beleza? Então, não existe, pô, rompeu aqui nos R$23,00, vou dar a win. Não, para mim é só com uma retração que dá para fazer a compra. Seja essa retração na região dos R$23,00 ou seja ela na região dos R$21,00, R$522,00, tá? É importante retrair. Então, entenda isso. Nesse momento, continuo exposto, mas me protegendo com os shorts nas aulas de fora, beleza? Então, é isso. Um forte abraço. A gente se vê no meu Instagram, tá? Vou responder mais dúvidas lá sobre o Live Trading. Vocês podem ficar à vontade para mandar e fiquem tranquilos, tá? Ainda teremos novas vagas do Live Trading. Acompanha meu Instagram para você não perder o seu convite. Um forte abraço e a gente se vê em breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto